Com imagens da TV Globo, você vai conferir agora um pouco mais de Brasil 1, Suíça 1, na estreia da Copa do Mundo em 2018, jogo este que não empolgou muito na tarde deste domingo. Já já você confere as imagens de Brasil 1, Suíça 1. Agradecemos também aqui os nossos patrocinadores, Autoposto Alasca, 35 anos de bons serviços, em São Roque e também Jandira, Colonial Veículos, há 32 anos trabalhando com tradição e qualidade em São Roque região, Ótica da Sul, Avenida Tiradentes, 250 no centro de São Roque, Paiol Materiais para Construção, Artefatos de Cimento, Vinho Sorocamirim, é bom do começo ao fim. São Roque Shopping Center, super troca de óleo a vácuo em lubrificantes de laça, na troca de óleo, mais filtro de óleo, mais filtro de ar, concorra uma linda camiseta da Copa para você. Vale a pena conferir, lubrificantes de laça também conosco. E a partir de agora, você fica com imagens da TV Globo e narração de Galvão Bueno, Brasil 1, Suíça 1. Vamos lá, confira. Amigos da Rede Globo, vamos voltando de novo ao vivo, Arana Rostov jogando contra a Suíça. Neste grupo é que tem Brasil, que tem Suíça, que tem Sérvia, que tem Costa Rica. A Sérvia ganhou da Costa Rica por 1 a 0. No dia 22, 9 horas da manhã de Brasília, o Brasil joga contra a Costa Rica e a Suíça joga contra a Sérvia às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Vamos dar mais uma passadinha pelo Brasil. Vamos dar mais uma passadinha pelo Brasil. A primeira na habilidade, ele vai para cima da marcação. Tentou a fita, fez o cruzamento. O Tietchan gosta. Daí para o Neymar, cruzamento, toquei Paulinho. Pedimento, Arana. Não tinha não. O Suíça tentou partir pela direita, não pode bobear nesse lance. Fudeu de cabeça, frente. Gabriel tem habilidade, tem o Marcelo atrás, tentou o cruzamento. Para o Chiquiri, o Chiquiri foi lá para a direita, onde ele rende mais, onde ele costuma jogar. Cruzamento, a bola sai muito forte. Vamos nessa. Partiu o Neymar, pé direito, bateu, explodiu na barreira. Da Suíça lá vem o time brasileiro. Olha o cruzamento, a bola na área, o toque de cabeça. Ótimos cabeceadores por ali. Cruzamento. A sobra é brasileira, Felipe Coutinho, bate bem daí. Vai no gol, vai no gol, vai no gol. E é do Brasil. Vai me lembrar o cruzamento, o jogo para a área, o toque de cabeça. Dificilmente termina isso. Olha o Rodrigues lançando, o toque de cabeça, vai que é sua, Alisson. Vai esse time no tempo, autoriza o ar no Brasil. Vamos ver como é que recomeça o jogo no time, tem uma bola batida de longe. A esquerda. A clorança, o Chiquiri, perna esquerda, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. O gol, o gol da Suíça. Marcelo, tem Neymar, tocou no Neymar, fez o corte, bateu para o gol. E vai mexer o time brasileiro. O Brasil tocando de novo. Volta a iniciativa, arriscou. Tem Gabriel Jesus. Marcelo saiu da bola, Neymar cobrou por baixo, não era por baixo. Está acima do Chaka, marcação é do Chaka. Volta a torre do time suíço, arriscou, pegou mal na bola. Você vai para cima dele, Neymar. Ele tomou outro cartão e vai expulso. Botou na frente, Felipe Coutinho, olha o gol. Está fora. O jeitinho que gosta, olha só. Partiu para cima. Tentou inverter a jogada com o Willian para o outro lado. Não tem como enfiar a bola. Começa com o Fernandinho. Bate para o gol, bate para o gol. Subiu de barra. Shaquiri é perigoso, habilidoso. Puxou para o meio. Adilson pegou. Até de forma grosseira, mas a Suíça melhorou muito. Olha a bola batida para o gol. Neymar tenta o chute. Mas tem tempo, partiu o Brasil. Olha a chance. Bate, 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 bate e bateu para fora. Copa do Mundo 2018. Fotos, vídeos, reportagens e toda a movimentação em São Roque e região. Jornal da Economia. Um jornal diferente. 28 anos com você. Fique ligado, a equipe J.E. entra em campo com você. Patrocínio Autoposto Alasca. 35 anos de bons serviços. Vinho Sorocamirim. Muito bom do começo ao fim. Colonial Veículos. Zero quilômetro e seminovos. São Roque Shopping Center. É tudo de bom. Ótica da Sul. Qualidade e bom preço. Paiol Materiais para Construção. Duas lojas em Ibiúna. Lubrificantes de laça. Na troca de óleo, mais filtro de óleo, mais filtro de ar. Concorra uma linda camiseta da Copa. Filtro de avis. Inscreva-se. Beleza. Jornal da Paso. Inscreva-se. E aí E aí E aí E aí Fenal da Mal